Presidente, gostaria de cumprimentar, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Venham a esta tribuna para tratar de um assunto recorrente que tenho defendido. Que é a educação. E a começar a falar da educação, nós vamos tratar especificamente e especialmente da Universidade Federal de Alagoas e do IFAO. Conversei esta semana com a reitora Valéria Corrêa, que me comunicou do contingenciamento de alguns cortes e da contenção do orçamento e a ausência de recursos para que pudesse a Universidade Federal de Alagoas continuar com as suas atividades. E aí a preocupação também se estende ao Instituto Federal, ao IFAO. E a preocupação é maior porque nós vemos uma geração nova de brasileiros, ávida por estudar, ávida pelo conhecimento, no mundo globalizado e competitivo, em pleno século XXI, sem poder ter acesso aos instrumentos necessários para desenvolver a sua consciência crítica, a atividade lúdica e também poder aumentar a sua experiência quanto cidadão e se preparar e se capacitar para o mercado de trabalho. E aí a gente deixa esse registro, faz esse apelo também para que o planejamento, para que o governo federal olhe com mais atenção para as universidades federais, não só também, especialmente no meu estado, no meu querido estado de Alagoas, mas também como todo o país. E esta semana, senhor presidente, estive visitando um exemplo. E aqui a gente vai para o ensino fundamental, ensino médio, que precisa de maiores investimentos, porque muitas vezes nós priorizamos, e está certo, a educação já superior, mas nós precisamos também, de igual maneira, investir no ensino fundamental, investir no ensino básico, porque nós precisamos, no ensino médio, porque nós precisamos ter esta base, este alicerce que será construída, essa arquitetura que está sendo construída, baseada e lastreada justamente nessa base, no início da vida do cidadão. E nós estivemos aqui em Samambaia, por indicação da própria empresa, do Google, que nós estivemos visitando uma plataforma educacional, um software, que trata justamente de uma educação inovadora, que faz parte do pacote do Google for Education, que é justamente o Google Classroom. E lá nós vimos uma plataforma bem interessante, interativa, e que complementa o modelo tradicional de ensino. Então, nós estamos em pleno século XXI, essa geração touch aí, a geração Y, que eu faço parte, geração milênio, a geração passada tinha expectativa da tecnologia. Então, nós nascemos dentro da tecnologia, em meio à internet, a internet já considerada, neste século, como o petróleo do século XXI, ou seja, a internet como meio de gerar, para essa nova geração, para gerar formas de trabalho, de poder, você, através da internet, gerar riqueza, você poder, através da internet, melhorar a qualidade também dos serviços, sejam eles privados ou também serviços públicos. E aí, claro, a gente entra numa discussão mais ampla e maior quando se trata do mundo da internet também. Mais na frente, vamos tratar da proteção de dados, da privacidade em rede. Mas lá nessa escola, encontrei, numa comunidade carente, senhor presidente, justamente escolhida por esse motivo, para mostrar que lá este projeto deu certo. Então, nós acompanhamos todo o processo de capacitação desses professores, como também a execução desse programa e aí como os alunos receberam essa proposta inovadora. Então, a qualidade do ensino melhorou, a interação entre professor e aluno melhorou. Mais de 70% dos alunos, em recente pesquisa, destacaram a falta de comunicação, ou seja, a falta de decisão na escola como algo que mais incomodava os alunos naquele momento. Então, os alunos querem participar ativamente. E aqui chamou a atenção também para um caso curioso, mas que serve também de base para essas novas plataformas, foi justamente um grupo que uma escola criou, um grupo de WhatsApp entre diretores, professores, alunos, e aí melhorou a comunicação, melhorou a interação, porque acabou a hierarquia, a dificuldade de você falar com o diretor, a dificuldade de você falar com o professor. E aí, através desse aplicativo, conseguiram melhorar a comunicação e, consequentemente, melhorar a execução dos programas dentro da escola. E aí, dentro do Google Classroom, você tem também uma janela muito parecida com isso. Nós vimos lá em que o próprio aluno se mantém conectado com o diretor e com os professores e, dessa maneira, eles podem interagir. Então, facilita o professor na hora de corrigir uma prova, de apresentar um trabalho. Através do Google Docs também, eles conseguem fazer esse trabalho de forma colaborativa. Enfim, mudou o perfil, mudou a dinâmica. E é esse retrato dessa nova escola que nós queremos trazer para a discussão dentro aqui da casa e, aí, consequentemente, dar oportunidade da internet poder interagir melhor com este modelo e aquele modelo, né, enfim, que nossos avós, aquela ideia de uma escola, né, as carteiras, né, daquele modelo militarizado, é praticamente uma coisa mais reativa, agora o aluno pode participar com um protagonismo. Então, o aluno, ele participa, ele consegue, através, por exemplo, já de uma lousa eletrônica, com internet, apresentar no YouTube Edu, por exemplo, colocar lá algum vídeo sobre algum tema que eles estão tratando naquele momento ali no livro, então já bota um vídeo também para as crianças interagirem, e aí eles começam a não quererem mais sair da escola. A escola acaba sendo algo atraente. Então, eles saem do digital, ou seja, estão ali com seus palm tops, ou então você está ali com seu smartphone, você está ali com seu tablet, e aí quando você chega na escola, você volta para o analógico. E por que não oferecer a esses alunos esses meios tecnológicos para poder aguçar, né, justamente a sabedoria e que eles possam se aprofundar nos temas de uma forma inovadora. E esta semana, nós inauguramos aqui na casa o Google Arts e Cultura, né, foi também uma plataforma desenvolvida pela empresa, em parceria com a Câmara dos Deputados, e eu fico feliz também de ter contribuído, participado para que isso acontecesse, para dar oportunidade, né, de todos os brasileiros e mundialmente também, quem quiser ter acesso ao acervo da Câmara dos Deputados. Então, tem obras de artes formidáveis aqui na Câmara dos Deputados, e aí você pode também ter acesso a essas obras agora através desse componente virtual. Voltando ao tipo de ensino, né, a forma moderna, interativa de ensinar, concluo também fazendo aqui um link com o que nós estamos vendo aqui na Câmara dos Deputados, que é o Google Arts e Cultura, mas é justamente também a oportunidade que eu pude conhecer de escolas já na Amazônia, através da internet, que puderam ter acesso a mais de mil instituições, como o MASP, através de um óculos de realidade aumentada, desenvolvido justamente por essa plataforma do Google for Education. Então, essas empresas que têm esse know-how, né, essas empresas que se dedicam diariamente a esse tipo de ensino, a esse tipo inovador, né, de passar a mensagem, de se comunicar, nós temos que também, senhor presidente, continuar atentos e antenados, até porque 60% dos novos empregos que serão criados não serão esses empregos. Então, nós temos que preparar o país, e aqui volto a cobrar, no mínimo, senhor presidente, para concluir, 3% do investimento do PIB do país em ciência, tecnologia e inovação, porque dessa forma nós vamos conseguir fazer pesquisa, vamos conseguir pegar uma parte desse orçamento precioso, no mínimo de 3%, para não ficarmos para trás, senão nós vamos continuar comprando serviços de fora e essas plataformas vindo de fora para oferecer serviços para nós, e aí a gente, mais uma vez, se quer dar obsoleto. Então, agradeço ao senhor presidente, faço mais uma vez, e peço, registro na Voz de Brasil dos Meios de Comunicação, esse apelo pela educação em Alagoas, especialmente na UFAO e no IFAO, e tratei aqui também, justamente, dessa ideia inovadora, que é o Google for Education. Gostaria de agradecer a todos por terem nos apresentado este projeto, que é muito interessante, e eu dou publicidade agora da tribuna da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente.